Deixa o like, se inscreva e se você conseguir fazer isso em 100 segundos, comente hashtag eu nos comentários. Quer concorrer a sorteios de skins e passos de batalha no Fortnite? Basta me apoiar na loja, é Castor o Código, me apoia e me mande uma foto no Twitter e Instagram apoiando pra você concorrer. Bem rapaziada, desculpa o tempo que eu fiquei fora, mas eu tô voltando com tudo o seguinte. E galera, pra quem não tá sabendo, acho que é um pouco difícil de vocês estarem sabendo, tá bom? Lançou um trailer da Viúva Negra de novo aí nos cinemas, né? Saiu um trailer aí, ou seja, pode tá vindo aí a Viúva Negra de volta pro dentro do Fortnite. Uma parceria novamente aí com a Disney. E o que acontece? Pode sim. Pode tá voltando a versão masculina, que no caso eu esqueci o nome, que é Guerreiro das Estrelas. Nossa, eu tô matando todo mundo que gosta da Marvel, né mano? Desculpa. Mas, seguinte, pode tá voltando os dois, beleza? Pode tá voltando tanto a Viúva Negra com a Picareta, quanto aí o Guardião das Estrelas. Mas agora eu não sei, é o do Guardião das Galáxias lá, aquele carinha lá que fica escutando música. Eu esqueci, realmente eu esqueci o nome dele. Outra coisa, galera, muito, muito legal, foi que o meu amigo, o Sr. Leôncio, o canal dele tá aqui na descrição, ele fez uma concept da bazuca de curas. No caso, ele fez uma concept da bazuca de splash, né? Aquele que você tinha lá na temporada X, que era aquele que você jogava assim e curava todo mundo em volta. O famoso fardinho, cura-cura, e anyway, como os próprios jogadores chamavam. Então ele fez, vai funcionar da mesma forma e eu acho que seria muito melhor funcionar dessa forma do que somente bandagens. Então, tomara que Epic Games use essa concept dele, além dela ser muito funcional, ela é muito bonita também. As cores que ele utilizou, que as cores do splash ficou muito bonita aparecendo na tela e o canal dele tá aqui na descrição, se quiser. Foi o último vídeo que ele postou. Outra coisa, galera, muito importante é que eu tava rolando no Twitter e eu vi uma foto. Essa foto que tá aparecendo aí na tela é que é esse, mano, segurando um cartãozinho, como se fosse da Minty Picareta. Da Minty PicX, nossa, é a Picareta de Menta, aquela Picareta que todo mundo fala. Tava aparecendo aí na tela, beleza? E tinha o Elfo ali também na tela. E isso, mano, se você olhar nos comentários daquilo, lá tem muita gente acreditando, pedindo código, pedindo um monte de coisa. E não, galera, aquilo é totalmente fake, tá bom? Não caiam nessa ideia. É literalmente fake isso. O Epic Games não falou nada sobre. Poderia acontecer, poderia, mas não. Não aconteceu, é fake, relaxa. Não tem esse código. O único código que tá correndo aí é a Minty. E se você quiser comprar Blackjack Trade, link tá na descrição, corre lá e garanta a sua. Mas de qualquer forma, galera, o vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado. O vídeo, rapidão. Desculpa essa gameplay de fundo aí. Faz aí mais de uma semana que eu não jogo Fortnite. Então não teve como gravar umas novas. Então eu vou jogar hoje, depois que eu gravar esse vídeo. Então eu espero que vocês gostem, beleza? Não se esquece de apoiar na loja. Castor, é Castor só, não é Castor YT mais. Ignora. É só Castor. Muito obrigado aí a todo mundo que tá me apoiando. A gente tá com mais de 30 apoiadores. Então muito, muito obrigado a todo mundo que continuou me apoiando e continuou dando essa força pro canal. Tamo junto, galera. Valeu, falou e fui. Peace. E aí